Oi, olá, olá! Gente, aqui tem cada coisa linda pra criancinha, 1, 2, 3 anos. Faz correio a partir de 300 reais, o ato está aqui, ônibus de excursão também. Olha, tem endereço aqui no Shopping Voltei Popular, tá? Primeiro andar, box 64, ela rosa. Tem na Feirinha Nova da Madrugada, lá na Avenida do Estado 220, corredor A, box 2066. E tem também em Minas Gerais, em Monticião, pra quem tiver por ali, tá? O Instagram, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, tá bom, gente? Olha isso, olha essas calças de menininha. Olha isso, que fofura, gente. Uma mais linda que a outra. Olha, aqui tem várias, eu vou mostrar uma por uma. Essa aqui tá quanto mesmo? Essa aqui é 39, é atacado. 39. Atacado aqui na loja, tem que pegar quantas peças? No mínimo, três peças. Três peças, pegar preço de atacado, tá, gente? Olha, vem com cinto. Essa é 40. 40 reais é esta. Todas têm etiqueta, é fabricação própria. Ela vai até qual idade, essas calças? Um ou três. Um ou três. Algumas peças aqui vai até oito anos, mas daí eu vou falar pra vocês. Vem com a bandana, que pode usar na cabeça ou como cintinho. Olha a cor dessa calça, que gracinha. Essa tá quanto? Essa aqui, na atacada, ela faz 42. 42 reais. Olha a bordadinha, que linda. E essa tá quanto? 38. 38. Olha essa faixa, tá, gente? Olha, fofura, gente. Do um ao três, né? Uhum. Gente, olha essa bermuda de menininho, também do um ao três? Do quatro a oito. Do quatro a oito? Ah, essa então vai ter até oito anos. E essa vai, é quanto? Qual o valor? 43. 43. Ah, tá aqui o preço. O de oito anos também é 43 ou aumenta? Não, não. Do quatro a oito é o mesmo preço. O mesmo preço, 43 reais. Olha que fofura, essa bermuda Destroys. Que fofura, gente. Olha, shortinho de menininha com a bandana, já vem com a bandana. Lembrando que as peças já vão com a etiqueta, que é a fabricação própria. Olha este, que lindo. Também do um ao três, esse? Do quatro a oito. Ah, essas daqui tudo do quatro a oito. Do quatro a oito. E o preço dessas daqui? 45. 45. O cartão deixa eu por aqui. Olha esse shortinho com o zíper do ladinho. Também até o oito. Vai até o oito. E esse tá quanto? Também, o mesmo preço. Tô com toda 45. 45. Fofura. Olha isso, que fofura. É um jeans grosso, gente, pra criançada brincar muito. Esse é do um ao três. Esse aqui é do um ao três, Destroids. Olha que bufurinha. E tem a do quatro a oito também, tá? R$39,00 no atacado. R$43,00 no varejo. Agora, outra coisa que vai ter muito, muito fofa... Ah, deixa eu... Ela tá mostrando quatro a oito. Ah, esse aqui é do quatro a oito. Aí vai tá... R$39,00? Tá. Deixa eu mostrar aquelas jardineiras também, que eu achei a coisa mais linda. Olha isso, gente. Jardineira pititiquita. Olha. Muito pequenininha. Pititiquita. Olha que fofura. Ah, jardineirinhas. Olha que gracinha. Cheia de detalhes. Shortinho com suspensório. Olha que fofura. Então, essas jardineirinhas pequenininhas, elas estão... Varejo R$59,00 e R$53,00 atacado, né? E esse de baixo aqui, R$50,00 aqui? Então, a promoção aqui tá fazendo... Tá acima de 12 peças, três por debaixo. Ah, tá. Então, acima de 12 peças, vocês vão ter desconto de R$3,00, praticamente. Vai, sai esse preço de baixo. A partir de 12 peças, pode ser peça surtida. Aham. Olha, gente, os preços aqui. Dessas jardineirinhas fofuras. Aí vai ter a jardineirinha grande também. Tem do 1 ao 3 e... PMG. PMG. A mesma coisa. Os preços... Aham. Varejo R$62,00 atacado R$56,00. Promoção R$52,00. Comprando 12 peças. 1, 2, 3, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos. E o PMG é do bebezinho até... É, de 3 meses... Não sei, de 3 até 1 ano. De 3 até 1 ano. Ai, já pensou uma criancinha de 3 meses com uma jardineirinha fofa dessa, gente? Calça também tem, né? De 3 vezes também. Ai, que coisa mais linda. Olha, gente. Tem de 3 até 1 ano também. Essa aqui, por exemplo, é de quanto, será? De 8,00 atacado. E o tamanho dela? PMG, todas delas. Mas esta? Essa aqui é... Essa é a média. Essa seria de quê? 4 meses? 3 meses? Não, essa aqui é uma média de 6 meses pra frente. 6 meses essa daqui. Então tem jeans aqui para 6 meses. Pessoal guarda. Olha a jardineirinha branca. Olha isso, gente. Olha o forro dos suspensórios. Essa coisa fofa, gente. Essa daqui eu amei também. Essa jaquetinha nude. Varejo 54, atacado 49 e 45,90 se comprar naquele pacote de 12 peças, como eu estava falando. Tem camisa também. Olha aqui as camisas, que lindas. A camisa também, 1, 2, 3, né? Todas. 1, 2, 3. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Varejo 47, atacado 41. E pode sair no 34 reais, algumas, outras 39, a de manga longa, se comprar 12 peças, tá? Camisa branca. Olha as calças de menino. 1, 3 as calças. Aham, ó. 1, 2, 3. Ó o detalhe na perna. Deixa eu mostrar isso aqui também, que eu achei demais. Não é uma confecção normal. É uma confecção fofa demais. Com muito carinho. É. Com muito carinho, gente. Vai ficar lindas, lindas, lindas. Fabricação própria. Menininho e menininha. Olha isso daqui. E as jaquetinhas, então. Olha que fofura as jaquetinhas. 55, varejo. 50, atacado. Tem de menina e menino. Ó, desfiadinha. E também tem as concós. Que são aquelas ali, ó. Aí as jaquetinhas vai ter até 8 anos, né? Essas lá de 5, todas tem de 4 pra 8. E a de 8 anos vai ser o mesmo preço? É, o mesmo preço. 60, varejo. 54, no atacado. Ó, mais desbotadinha. A desfiadinha. O suspensório no atacado tá 12, né? 12. E vai com a gravatinha. Essas calças aqui são do 4 a 8, tá? Menina e menina. Porque tem pouca coisa agora, mas vai dar bastante novidades. A bermudinha branca, que fofura. Essa bermudinha branca sai de 37 reais, só vou ter 1, 2, 3 anos acabou. 1, 2, 3 anos acabou. Ai, que fofura. 41, varejo. 37, atacado. E tem aquela promoção de 12 peças. Essa promoção de 12 pode pegar uma décima, jaqueta. Pode variar, tá? Comprou 12 peças, tem esse desconto bom. É 15%, é isso? 15. Então, comprou 12 peças, 15% de desconto em cima do preço de... Varejo. Varejo, tá? Gente, é isso então. O box aqui é uma graça. Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos ver se eu passo. Conseguiu? Tá apertado aqui. Olha, o box. Olha, que fofura. Tem um banco aqui pra você descansar quando chegar aqui. Tá. 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 Loco demais esse box. Olha, os cachotes tudo coloridinho. Coisa linda. Então, cor de cereja é a de menina. E uma budenin de menino. Aí eu vou deixar, como eu falei, o Instagram na descrição do vídeo, tá, gente? E o meu telefone também para assessoria. Beijos. Até o próximo.